Você sabia que essa música já está disponível em todas as plataformas digitais? O link tá aqui embaixo na descrição, corre lá e dá play no WL.O. Só eu sei o que eu passei, quantas vezes caí e levantei, tudo isso pra chegar aqui. Então quem são vocês? Quem são vocês pra falar de mim? Vocês não sabem de nada, nada! Desde pequeno, destinado a ser só mais um fracasso e cada vez que eu tentava, mais eu percebia o quanto que eu era falho, mas o meu pai me falava que eu conseguia e que só bastava o tempo, enquanto o mundo jogava na minha cara que eu era só mais um fraco sem talento. Treinei, me esforcei, tudo isso eu sei que não foi vão. Meu pai morreu, tudo isso pela minha proteção. Sem nem jutsu, sem nem jutsu, só taijutsu. Vou mostrar que só com esforço e trabalho duro, tudo no mundo você pode alcançar. Cada soco uma superação, cada chute uma evolução. Se eu cair eu faço flexão, desistir não é mais opção. Eu te sinto mal do que eu faço, se eu fracasso vai virar aprendizado pra você. Eu vou mostrar o resultado. Abra seu primeiro portão! Acelera o meu movimento, isso não é dom, isso é o meu treinamento. A sua risada aumenta o meu desempenho, o trabalho duro vê se qualquer talento. Eu sei que ainda não é o meu 100%, pai aí do céu eu sei que cê tá me vendo. Olha pra mim e veja quando eu tô crescendo. Abra seu segundo portão! Sua física elevada, esse é meu ato de superação. Velocidade e movimentação, meu corpo não sente mais exaustão. Mesmo que eu seja um em um milhão, que nasceu sem ao menos ter um dom. Ainda tenho minha motivação, do que eu sou capaz todos vocês verão. Como o verde das folhas, o meu chakra ressoa. Eu fiz minha escolha, a besta verde de Konoha. Como o verde das folhas, o meu chakra ressoa. Terceiro portão! Eu fiz minha escolha, a besta verde de Konoha. Quando o desabrochar da flor de lótus, minha determinação vejei em meus olhos. Somente com esforço te apavoro. Eu fiz minha escolha, a besta verde de Konoha. Agora sem, sem, nem de Rock Lee e tem, tem. O time 9 eu formei, meus ensinamentos eu passei. Saiba que não vai ser diferente, o mundo vai comprar vocês daqui pra frente. Então se tornem fortes o suficiente. Se caírem, levantem novamente. Se essa é minha missão, saiba que eu prometo que eu não vou falhar. Mesmo sendo tubarão, não importa, hoje é meu dia de pescar. Abre seu sexto portão, dentro das águas eu posso te enxergar. Vamos ver quanto tempo você vai aguentar. Nessa guerra as mortes não forem vão. Frente ao nosso inimigo serei a proteção. Salva cada aluno e toda a nação. Abraça então o sétimo portão. Portão da maravilha, minha velocidade vai aumentar. Madara, eu prometo eu vou te acertar. Rock Lee, essa é a hora de eu me superar. O futuro, nós criamos o futuro. Sei que por muito tempo fui maturo. Mas agora é a hora de botar tudo. J. Green, deu um dó. O cara do corpo que acertava, não adiantava. Eu tentava, mas a habilidade ainda era fraca. No coração canalizo cada gota do meu charco. A besta vermelha surge no meio dessa batalha. Oitavo portão, portão da morte. O pedido, Madara, cara solta, seu corpo ferido. Virando migalha, não posso errar nenhum ataque. Pode ser uma falha, cada investida. Meu próprio sangue no fim espalha. Ei pai, veja como eu estou tão forte. Foi treino, isso nunca foi sorte. Mesmo diante da minha morte, Madara me declara. O ninja é o mais forte. Corpo vermelho das folhas. O meu chakra ressoa. Sétimo portão. Eu fiz minha escolha. A besta vermelha de Godora. Oitavo portão. O desabrochar da flor de lótus. Minha determinação fechei em meus olhos. Somente com esforço te apavorou. Eu fiz minha escolha. A besta vermelha de Godora. O desabrochar da flor de lótus. Minha determinação fechei em meus olhos. Somente com esforço te apavorou. Eu fiz minha escolha. A besta vermelha de Godora. Eu também já fui um perdedor. O quê? Foi um perdedor? Ah, é claro. Mas eu consegui ser igual a qualquer outro ninja. Até Kakashi. Com um grande esforço. Você diz que quer mostrar ao mundo que pode ser um esplêndido ninja, embora não tenha os dons que os outros têm. É o seu nindo, é o seu caminho ninja, não é? Bom, eu acho um ótimo objetivo. Acho que é o melhor que eu já escutei em toda a minha vida. Eu acho que é o melhor que eu já escutei em toda a minha vida.